Olá, amigos do VOA de Santa América. Eu sou o André Mendes. O conselheiro da Casa Branca, Jared Kushner, visita o Iraque em nome do presidente Donald Trump. Kushner, genro de Trump, reúne-se com dirigentes iraquianos, conselheiros e militares americanos no terreno para se informar sobre as operações anti-ISIS. O presidente Donald Trump recebe o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Siz, na sua primeira visita oficial a Washington. Na agenda, mais ajuda militar e a restauração da parceria estratégica entre as duas nações. Os estados do Sul-Americano experimentaram chuvas de granizo e ventos fortes, danificando casas e provocando duas vítimas. O Serviço Meteorológico confirma que a comunidade na Louisiana foi atingida por um tornado que virou uma casa pré-fabricada, matando uma mulher e a filha. É tudo por hoje. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto